Ela tá meio assim, levanta, e diz assim Será que foi mamãe que chegou? Agora eu te pergunto, uma menina daqui Não sei contar o que eu não acredito Ela, por causa do barulho do carro? É, será que foi mamãe que chegou? E aí eu abri a porta e ela já correu, que aí mexeu no poção, né? Ela viu que era o pai dela Agora você vê ela formular uma frase dessa na idade dela Difícil, né? É! É uma coisa assim, se eu for falar, eu não queria dizer não Desse jeitinho Será que foi mamãe que chegou? Eu conto Hum, eu amo Deve ser de política É de política? É não? Atenção para este comunicado urgente Repito Atenção para este comunicado urgente Isso não é um teste O presidente da Rússia, Vladimir Putin Decide mandar mísseis para alguns países Eles são Estados Unidos, Argentina, África do Sul e Brasil É mentira É mentira De todos os mísseis serão feitos hoje meia-noite Na virada do dia Serão cinco mísseis Muitos, você está doido 7 vezes mais fortes do que as bombas que explodiram em Hiroshima e Nagasaki Isso é verdade? Isso é verdade? Eu cortou a novela, mãe Procure abrigo subterrâneo Pois a probabilidade de restar algum sobrevivente são de 12% Isso é mentira? Você precisa colocar isso na Globo Play, mãe? Isso é mentira, gente? Isso é mentira? Isso é mentira? Isso é mentira? Eu não vou ficar... Eu não vou ficar... Ué? Ela tem o YouTube? Doam aé! Eu não acredito! Você achou que é uma guerra? Oh, dólar bichini Olha! Procurei a onde?